Olá, eu sou Tarsila, assistente social do Traz e esse é o Endel, psicólogo também do Traz de Lagoa Nova e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, que é a violência doméstica. Esse tipo de violência, ele pode se manifestar das mais variadas formas. Pode ser uma agressão verbal, psicológica, uma ofensa moral, um dano patrimonial ou qualquer lesão ou agressão física que leve até mesmo a morte da vítima. E nesse contexto de pandemia, a violência doméstica, ela alcançou níveis alarmantes. Obviamente porque estamos mais tempo em casa, então tanto a vítima quanto o agressor estão passando mais tempo em casa juntos. E alguns outros fatores, como por exemplo, o afastamento do trabalho, o afastamento do convívio social, muitas vezes a diminuição da vida familiar, maior cuidado com as crianças, podem intensificar e tensionar ainda mais as relações familiares. Mas devemos lembrar que nada disso pode justificar a violência doméstica. E nós, enquanto população, podemos tomar algumas ações de prevenção e de enfrentamento a esse tipo de violência. Como por exemplo, se conhecermos uma vítima, podemos sempre manter o contato, ter empatia, também quebrar alguns preconceitos, como por exemplo, achar que a mulher conhece o que ela quer, ou que ela passa por aquela situação porque está acostumada. Tentar monitorar de alguma forma o estado dessa violência que ela está passando e até mesmo orientar. Como mais algumas outras dicas, né, William? Isso. Nesse momento eu vou dar umas dicas para quem está passando alguma violência domiciliar. Primeira coisa, tenha uma pessoa de confiança, que você possa contar com ela. Mantenha sempre um celular carregado e com a internet. Se você não puder fazer ligações, mande um SMS ou WhatsApp. Outra dica muito importante, tenha sempre uma bolsa com os itens básicos, caso você precise sair de casa com urgência. E os números para a denúncia são os 190 e os 180. Isso mesmo. E também, como equipe do CRAS, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, orientação ou mediação desses casos de violência doméstica ou outros temas. Obrigado. Obrigado.